Adolf Hitler, um tirano genocida tomado por ódio e megalomania, mas que se comovia facilmente com a música de Richard Wagner, o compositor alemão conhecido por revolucionar a ópera, mas também pelo antissemitismo. Mas a que se devia o fanatismo de Hitler por Richard Wagner? O que levava o ditador a apreciar de tal forma a música do compositor? Tudo bem que não tem muito mesmo como ignorar a obra de Wagner. As peças dele são encenadas até hoje anualmente no Festival de Música de Bayreuth, na Alemanha, um festival inteiro dedicado exclusivamente a ele. Mundo afora, os admiradores se curvam diante do legado musical do compositor. Mas a veneração de Hitler pela obra wagneriana era extrema. Por que será? Pois nós encontramos sete razões para tamanho fascínio. Número 1. Hitler amava sagas heróicas. E nas óperas dramáticas de Wagner, ele podia se ver como vencedor todo-poderoso. Número 2. Wagner reforçava a inclinação artística de Hitler. Hitler sempre se viu e se entendeu como artista. Ele sentia uma identificação estética com Richard Wagner. Número 3. Hitler e Wagner eram antissemitas. Wagner já desde muito cedo era da opinião de que os judeus eram culpados de tudo. Hitler se sentia respaldado na concepção de um inimigo comum. Número 4. Bayreuth era fonte de inspiração para Hitler. Ele via a semana que passava em Bayreuth como seus únicos dias de férias do ano. No festival de Bayreuth, Hitler recarregava as energias. Número 5. Hitler se sentia parte da família Wagner. Para nós, ele nunca foi o Führer. Número 6. As óperas de Wagner foram a trilha sonora da ditadura. De comícios do partido nazista a ataques aéreos e propaganda política, tudo era acompanhado da música de Wagner. A política como encenação teatral. Número 7. A obra de Wagner alimentava a megalomania de Hitler, com grandes orquestras e melodias glorificantes. Haveria melhor trilha sonora para a megalomania? Mas antes de tudo, um esclarecimento. Quem, afinal, foi Richard Wagner? Um gênio e, ao mesmo tempo, um ego maníaco. Nascido em 1813 em Leipzig, no leste da Alemanha, ele queria reinventar a ópera como obra de arte total. Os textos das óperas eram escritos por ele mesmo. E as encenações eram bombásticas. Pela primeira vez na história da música, a orquestra passou a se esconder no fosso do teatro, liberando o palco para a performance cênica. O público, no escuro, era absorvido por apresentações que podiam durar até 16 horas. Em Bayreuth, Wagner constrói um teatro importante, que se torna um templo para sua música. As óperas do compositor estabelecem novas referências e conquistam o mundo. Wagner morreu em 1883, mas é até hoje cultuado por milhões de admiradores. O teatro de Bayreuth é local de peregrinação para wagnerianos de todo o mundo. Casa do festival, que todos os anos, por um mês, faz a obra de Wagner reverberar nas paredes do teatro e nos corações dos fãs. Mas de volta à nossa pergunta inicial. Por que Hitler venerava Wagner? Analisemos as sete razões mais de perto. Número um, Hitler amava as sagas de heróis germânicos, que ninguém teria elaborado de forma tão passional como o Richard Wagner. De um lado, se tem a música, aquela massa sonora arrebatadora da obra de Richard Wagner, que penetra na alma. Do outro, claro, os temas enraizados na mitologia germânica. Acho que isso tocou Hitler, assim como a ideia de libertação, de superação de uma realidade deficitária. Mitologia germânica encenada com superlativos. Na peça lendária Anel dos Nibelungos, que dura 16 horas, deuses e humanos lutam pelo ouro do reno, que confere o poder absoluto a quem o possui. Na ópera Lohengrin, um cavaleiro luta para ganhar a confiança de sua amada Elza. E foi essa peça que conquistou Hitler. No livro Minha Luta, Hitler narra a experiência de revelação que teve aos 12 anos de idade. Primeira ópera de minha vida. Lohengrin me arrebatou como um golpe. A admiração juvenil pelo mestre de Bayreuth não tinha limites. Suas obras sempre me atraíam novamente. Em 1905, Hitler assistiu a montagem de Hienzi, a ópera de Wagner sobre um político romano que quer salvar seu povo. Uma faísca que acendeu a megalomania de Hitler. O amigo de juventude de Adolf Hitler, Kubitsch, relata como os dois subiram a montanha Freienberg à noite após assistir a uma apresentação da ópera Hienzi no Teatro Municipal de Linz e como, inspirado pela peça, Hitler teria esboçado uma visão de futuro para a Alemanha. Um homem simples do povo que quer salvar o Império Romano da decadência. Que visão, pensa Hitler. Eis um papel com o qual ele poderia se identificar. O de Salvador. Conseguir o apoio de ao menos parte da população por meio do discurso, da retórica e do carisma. Hitler achou isso exemplar. Mas na ópera, a ascensão de Hienzi termina de forma menos gloriosa. O povo se volta contra ele e o herói tem um fim trágico. Seria esse um exemplo inspirador? Hitler disse que aprendeu com o destino de Hienzi. Que Hienzi fracassou porque não tinha o aparato de poder, não tinha o apoio de um partido. Não tinha tropas contundentes, como as tropas de assalto, a militância paramilitar de Hitler. Ele, Hitler, tinha o partido e as tropas. Teria acertado onde Hienzi errou e, por isso, ele não teria o mesmo fim. É um argumento interessante. Hitler amava figuras heróicas como as de Lohengrin e Hienzi. E as óperas de Wagner atiçavam os anseios de poder dele. Número 2. A música de Wagner faz a veia artística supostamente subestimada de Hitler aflorar. Antes de levar o mundo ao abismo, Hitler tentou ser pintor. Hitler servia primeiramente como artista e não necessariamente como político. Aspirando a carreira artística, Hitler se candidatou duas vezes à Academia de Artes de Viena, sem sucesso. Se ele tivesse sido aceito na academia, talvez a história teria tomado outro rumo. Claro que esse é um raciocínio inútil, mas às vezes a gente se pega pensando o que teria sido se... Em 1908, nova tentativa, dessa vez como compositor. Hitler tenta finalizar a ópera inacabada de Wagner, Wieland o Ferreiro. Hitler disse, vou fazer o que Wagner não conseguiu terminar. Mas ele fracassou, obviamente, já desde o início. Ele não tinha nenhum conhecimento de partituras ou sobre como compor música. Frustrado na arte, Hitler se lança então na política e se resigna a viver a admiração por Wagner apenas como fã. Três, Hitler e Wagner são antissemitas. Teria sido o ego ferido ou simplesmente inveja que levou Richard Wagner a odiar os judeus. Já em 1850, ele escreveu o panfleto O Judaísmo na Música, no qual se queixou sobre a influência degradante dos judeus na cultura alemã. As acusações dele eram de que os judeus haviam adquirido muito poder, algo terrível na visão wagneriana. E em segundo lugar, de que compositores judeus eram preguiçosos de berço e de que, por falta de produtividade criativa, apenas copiavam o que outros já tinham feito. A esposa de Wagner, Cosima, registrou o antissemitismo cotidiano de Wagner em seus diários. Ele diz, brincando, que todos os judeus deveriam ser queimados durante uma encenação de Natan, o sábio. E como o antissemitismo de Wagner se reflete em suas obras? Segundo o musicólogo Jens Malte Fischer, ele se faz notar especialmente na peça Os Mestres Cantores de Nuremberg, que narra um concurso de canto no qual um dos personagens, Beck Messa, além de cantar muito mal, rouba as canções de seus concorrentes. Quando escreveu O Judaísmo na Música, Wagner criticou a música feita nas sinagogas. Chegou a dizer, como alguém pode cantar assim? Isso é horrível. Me parece que em Os Mestres Cantores ele fez uma paródia disso. Em 2017, o Festival de Bayreuth apresentou pela primeira vez uma montagem de um diretor judeu. O australiano Barry Koski coloca o dedo na ferida e encena a peça como perseguição a um cantor judeu. Não estou lidando com a cultura judaica. Se trata de uma paródia do antissemitismo. O caso Beck Messa é um exemplo de bode expiatório, a pessoa que carrega toda a responsabilidade e todo o trauma de um povo. É sobre isso. Isso faz dele o judeu na minha produção. Com a montagem de Os Mestres Cantores de Nuremberg, Barry Koski leva Richard Wagner a julgamento. Eu acho que Richard Wagner criou seu próprio inferno. Ele não empurra uma rocha montanha acima como o sísifo, mas se colocou na posição de testemunha eterna, tendo que justificar tudo o que disse e o que acontece com sua música. Essa é a posição de Wagner e não sei se algum dia ele sairá dela. E ainda assim, o compositor é celebrado todos os anos em grande estilo no Festival de Bayreuth. Uma passarela para políticos e celebridades. Mas como assim? Um propagandista antissemita celebrado como gênio alemão? Para muitos músicos judeus, isso é uma verdadeira provocação. Yuri Gurzi, da banda Hot Front, ficou chocado quando se deparou com o panfleto de Wagner contra os judeus. Eu achei que tinha entendido algo errado. Esse era o mesmo cara? O compositor, o Richard Wagner? Ou seria só um insano com o mesmo nome? Mas era realmente a mesma pessoa. Intrigante. Em resposta, Gurzi reformulou composições de Wagner criando uma canção Klezmer, música tradicional judaica sobre o amor entre um israelense e uma moça de bairro. Para mim, Wagner é um símbolo do antissemitismo alemão. E a música Klezmer também é um estereótipo dos judeus na Alemanha. Nós, músicos judeus, nos encontramos espremidos entre esses dois polos. Precisamos conviver com isso, Wagner de um lado e de outro, a música Klezmer, tida como a música judaica. Já celebrar Wagner atualmente na Alemanha, isso eu acho problemático. Em Israel, a música de Wagner é tabu. Há um boicote rigoroso há décadas. Em 2001, o maestro argentino de origem judaica, Daniel Barenboim, ignorou o boicote regendo a abertura da ópera wagneriana Tristão e Isolda em Jerusalém. Um escândalo. Agora, um grupo de músicos busca tirar suas próprias conclusões sobre a obra de Wagner em Tel Aviv. Eu estava conversando com um maestro israelense e disse que ia para Israel pela primeira vez. Ele me perguntou o que eu faria lá. Respondi que apresentaria uma ópera chamada Kundry e a reação dele foi você tem um guarda-costas? Kundry é uma personagem da ópera Parsifal de Richard Wagner, uma infiel condenada a seduzir homens para a eternidade. Agora, ela é transformada em deusa, uma releitura corajosa e contemporânea da obra de Wagner. Quando cheguei, todos se mostraram receptivos à ideia, porque ela abria um diálogo sobre o real significado de Wagner, do boicote da opinião pública em Israel sobre ele. Alguns achavam que se deveria sim tocar a obra dele. Outros eram absolutamente contra, mas Kundry foi uma boa forma de começar o diálogo. razão número 4. No festival de Bayreuth dedicado à obra wagneriana, Hitler se abastecia de energia e inspiração. Ele era a presença confirmada no epicentro de culto ao compositor. O próprio Wagner foi quem mandou construir o teatro no local, destinado exclusivamente às suas óperas. Aqui ele estabeleceu uma residência familiar, a casa Vanfried. E também foi enterrado aqui. Para um wagneriano, Bayreuth é como meca para um muçulmano. Ao menos uma vez na vida, preciso visitar e vivenciar uma apresentação autêntica. Em Bayreuth, você tem a sensação de se conectar com a essência da obra de Wagner. Adolf Hitler vinha desde cedo para Bayreuth. A primeira vez foi em 1923. Uma forma de se aproximar do mestre idolatrado. A partir de então, Hitler passa a frequentar o festival de Bayreuth regularmente, convivendo com os descendentes do compositor. A nora de Richard Wagner, Winifred Wagner, se lembra muito bem das visitas de Hitler. Ele via a semana que passava em Bayreuth como seus únicos dias de férias do ano. Ele buscava aproveitar Bayreuth ao máximo e se esquivava de qualquer tarefa que quisessem lidar. Aqui, ele era também celebrado em verdadeiros desfiles da residência familiar até o teatro. Normalmente, ele ficava em pé no carro e na entrada para o camarote central do teatro, onde eu o cumprimentava. Em 1940, o ditador nazista compareceu pela última vez ao festival. Eu ouço bater das asas da deusa da vitória, foram as suas palavras de despedida. Enquanto o mundo cai no mais profundo abismo, Hitler decide que os festivais de Bayreuth não podem parar. Os colaboradores do evento são liberados do serviço militar. Os feridos e mutilados de guerra são reunidos em Bayreuth. Wagner como consolo. Wagner para levantar o ânimo de combate. razão número 5. Hitler vê nos descendentes de Wagner uma família. A família Wagner era encantada pelo líder nazista. Foi o genro de Richard Wagner, Houston Stuart Chamberlain, quem o apresentou à família. Hitler admirava a postura racista e antissemita de Chamberlain. A partir de 1936, Hitler passa a se hospedar sempre nas propriedades da família. Durante o festival, ele fica na casa Siegfried, construída pelo filho de Wagner. aqui ele tinha autonomia, mas estava perto da casa Van Fridt ao mesmo tempo. O filho de Richard Wagner, Siegfried, morreu em 1930, quando a esposa dele, Winifred, assumiu a direção do festival. No mais, acho que ele vinha para cá para desfrutar da atmosfera familiar. Ele gostava muito de ver as crianças. Elas o chamavam de Tio Wolf. Especialmente para Wieland e Wolfgang, filhos de Winifred, Hitler incorpora a figura paterna. Um padrasto com visões para a ópera, para o festival e para toda a Alemanha. O que muitas vezes podia ser cansativo. Aqui atrás de mim, você vê a lareira. Hitler tinha algo meio piromaníaco. Ele virava noites aqui junto ao fogo. E Wieland e Wolfgang tinham que ficar escutando os monólogos infinitos dele. Na verdade, tudo o que eles queriam era ir dormir, mas se vinham obrigados a fazer companhia. E quanto a Winifred, adepta fervorosa do nacionalsocialismo, ela ficava encantada com um amigo célebre. Nós nunca o vimos como o Führer. Eu nunca percebi nada de desagradável nele. Isso que é curioso. Ele sempre radiou aquele afeto e calor humano típico dos austríacos. Depois de 1945, Winifred Wagner é chamada a depor no processo de desnazificação da Alemanha após-guerra. Ela teve que explicar a proximidade com Hitler. A direção do festival passa então aos filhos de Winifred, que tentam salvar o que podem da imagem do festival, buscando se distanciar da sombra do nazismo. Mas Winifred se mantém fiel às suas convicções e ao amigo e segue recebendo o antigo alto escalão nazista em sua casa. Nós, os nazistas, da velha guarda criamos um codinome para Hitler depois da guerra. Estava proibido falar dele em público. Então, quando queríamos nos referir a ele, usávamos a sigla USA, que em alemão significa Unza Zilge Adolf. Nosso abençoado Adolf. Os Wagner foram como uma família para Hitler. Razão número 6, a música de Wagner foi a trilha sonora da ditadura. As composições apoteóticas serviram perfeitamente aos objetivos de Hitler. Essa força de impacto enorme da música, mas também dos textos e dos enredos que arrebatam o espectador, isso estava no centro da propaganda nazista. O encontro anual do Partido Nazista é marcado pela abertura de Hienzi, a ópera adorada por Hitler. Se você assistir ao filme institucional do Encontro do Partido Triunfo da Vontade, feito por Leni Riefenstahl, ou a Catedral das Luzes, projetada por Speer, isso eram encenações operísticas. E assim, até mesmo um ataque aéreo se transforma em uma apresentação teatral e heróica ao som da valquíria de Wagner. Toda essa mentira, exaltação e intensidade que a propaganda nazista usava de forma refinada podem ser facilmente associadas às óperas de Wagner. A intensidade passional de Wagner serviu perfeitamente de trilha sonora para a ditadura de Hitler. Razão número 7, a música de Wagner insufla a megalomania de Hitler. Pensar grande é o conceito-chave. Ao som de Wagner, a fantasia de salvador da pátria de Hitler ganha força. Haveria melhor trilha sonora para a megalomania? A música potente, forte, assim, casa muito bem com esse tipo de fantasia. A música de Wagner faz vibrar cordas no nosso íntimo mais profundo, do qual talvez nem tivéssemos consciência. Eu acho que é como uma droga. A música de Wagner é uma droga. Em doses controladas, ela pode curar em excesso, faz adoecer. Disso, os médicos do século XIX já suspeitavam. Diziam que a música de Wagner tinha efeitos dramáticos, podendo levar à histeria, loucura e até à morte. De fato, a ópera Tristão e Isolda é associada a alguns casos trágicos. O primeiro cantor a fazer o papel de Tristão morreu em 1865 com o chamado Delírio Wagneriano. Em 1911, mais uma vítima. O maestro Félix Motel sofre um ataque cardíaco durante uma apresentação. Meio século mais tarde, o maestro Joseph Kuybert também cai morto ao reger a mesma passagem da obra. Será que a música de Wagner teria intensificado os traços psicóticos de Hitler jogando lenha em uma fogueira de insanidade? Mas o que afinal torna a música de Wagner assim tão perigosa? Eu diria que tem a ver com a harmonia. Essa ópera de cinco horas não deixa de ser um truque harmônico sexualizado. O segundo ato, tudo vai construindo expectativa, deixando o público desesperado pelo clímax e o clímax não chega. Os amantes que não conseguem ficar juntos. De novo a mesma tensão e no fim a tônica pela qual o público esperou cinco horas. O público vibra se emociona por cinco horas na expectativa de um final glorioso e no fim se depara com a morte. Essa combinação mórbida de erotismo e pulsão de morte que torna Wagner potente e um tanto assustador. Esperança e libertação da existência terrestre. Um anseio que Hitler conhece muito bem. Ele sempre teve pensamentos suicidas. Quando ele se encontrava em momentos difíceis em que temia o fracasso, sempre tinha rompantes de dizer que iria por fim a tudo de forma fria e brutal, que iria atirar nele mesmo. Era um pensamento latente e que ele de fato acabou colocando em prática em 1945 em seu bunker. E claro que o fim trágico do Führer não prescindiria das harmonias de Wagner. O anúncio da morte de Hitler na rádio vem acompanhado da marcha fúnebre da ópera O Crepúsculo dos Deuses. Uma ligação perigosa entre os dois alemães que parece tocar em cantos obscuros da alma humana. Na verdade, você só pode se declarar fã de Wagner de consciência limpa se você estiver disposto e em condições de olhar para o outro lado da moeda que também existe. Eu diria que se deveria lidar com Wagner como com cigarros que vem com uma advertência na embalagem. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até semana que vem.